E aí galera de Portugal, janeiro está chegando, você sabe né, janeiro é o mês que a gente vai se encontrar em Lisboa na Vafa Academy. Quer saber mais informações? www.vafa.pt Entre em contato com eles, porque nós temos vários cursos, eu estou levando várias novidades. Em janeiro você tem um encontro marcado comigo, viu? Um beijo! Tchau!